Olá! Começando mais um Resistência Francesa, com Márcia Camargos, direto de Paris, e hoje tem convidado. Até já! Olá! Estamos começando mais um programa Resistência Francesa, com Márcia Camargos, direto de Paris, e hoje nós vamos conversar com um dos coletes amarelos, um Jules Jeanne, que se chama Jules Dias, ele é artista, ele é também militante ecológico, e ele está lá com a Márcia em Paris. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Jules? Tudo bem, Jules? Jules, obrigado por estar aqui com nós, por discutir e falar com os amigos do Brasil. Obrigado, Jules. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o Jules é exatamente qual é a principal bandeira, qual é o principal desejo dos coletes amarelos? O Márcia Camargos, ele começou com a Injustice Fiscal, ao primeiro abord, por, claro, a taxa sobre o carburante, sem aumentar. E, em fato, isso se abençou a uma vontade de justiça social, e, por extensão, uma redução das inigualidades. Nós estamos em França, então a 5 ou 6ª puissão do mundo, e nós temos 9 milhões de pessoas que vivem em cima de 1 mil euros por mês, você vê? Ase que 140 mil SDF. Então, quando temos uma crescimento que é sempre positiva, e que há de mais de mais de mais de pessoas que estão em pobreza, nós podemos admitir que estamos atravessando uma crise. E os Jules Jules são uma forma de resposta à essa crise, pois o mundo está acordo para uma ideia de redução das inigualidades. Você é de direita ou de esquerda? Você é de esquerda ou de direita? Então, eu acho que o problema com essa questão, é que o movimento é apartizante, é a dizer que o movimento não é à direita, não é à direita. Eu acho que isso são ideias que são feitas para nos separar, é a dizer que, efetivamente, há corões de pensamento de direita, liberais, de corões de pensamento de esquerda, tudo isso, mas, lá, o movimento vai ao-delá de isso, em fato. Pelo menos que de debater de um corão de pensamento de pensamento, nós vamos apenas falar das ideias, precisamente, a cada vez, d'où a reivindicação principal, para fazer a primeira questão, das Jules Jules, que é a medida que a implementação de um referendo de iniciativa de cidadania, que permitiria, em fato, de debater cada questão, e não para de corões políticos, que é a medida que a gente vai proceder a uma política de gauche ou de droite? Não. Como a gente vai responder a essa questão social, e, então, para o povo que seria soberano? Mas esse debate, esse debate nacional, já teve início. Você acha que ele está conseguindo, está no caminho certo? Então, lá, há o grande debate nacional à l'issue do qual haverá um referendo que foi proposta por Emmanuel Macron, mas é exatamente esse tipo de coisa do qual a gente vai sair. É a dizer que só o presidente da República tem a o direito de encarar o referendo. Nós queremos, o povo soberano, ter a possibilidade de encarar o referendo para temas que nos tiverem ou que são muito importantes para o nosso cotidão. É a dizer que nós não queremos mais subir a política, nós queremos sermos à iniciativa de ela. Jules, a gente tem no Brasil um caso muito semelhante de um movimento que se dizia nem de esquerda nem de direita em 2013, que começou, inclusive, com a questão dos transportes também, no caso aqui, transporte público, e o Brasil terminou por eleger em 2018 o Bolsonaro presidente da República. Vocês não temem que a direita tome o movimento de vocês? É a dizer que no movimento, há pessoas que estão em uma situação difícil, ou em todo caso de não-consentimento, de não-acceptação de o que nós estamos vivendo todos juntos. Então, há pessoas que estão à direita, de pessoas que estão à direita, à direita, de pessoas que estão à direita ou até mesmo à política. Então, há pessoas que vêm um pouco de todos. Mas eu compreendi, agora, essa questão com relação ao Brasil, e o fato de que esse tipo de movimento que é populista, que poderia s'apparentar à do populismo, possa fazer o terra de l'extrême-droite e colocar em place o que não podemos ver, como uma forma de fascismo ou o fascismo em si mesmo. Mas, o que é preciso de se lembrar, é que, na França, l'ensemble dos movimentos sociais insurrexionais, révolutionários que tinham lieu sobre os três últimos séculos, têm accolhido de coisas positivas, em fato. Então, não de forma exclusiva, mas em grande parte. Eu penso que podemos ter confiança aos outros para fazer as boas decisões. O movimento é soutenido por uma grande parte da população. Eu não penso que uma grande parte da população seja fascista. Nós temos que vão fazer confiança ao povo. Então, efetivamente, o que aconteceu no Brasil é algo muito delicado. Eu vejo a comparação, mas eu penso que há tantos outros fatores que entram em conta que seria difícil de fazer uma comparação tão bruta, eu penso. E ontem, aliás, na terça-feira, a CGT chamou uma manifestação que contou com a participação dos coletes amarelos, ou pelo menos de alguns coletes amarelos. Então, o que você acha dessa ideia de unir forças no movimento com os sindicatos e os partidos que, se você quiser, que você quiser que você possa trazer sua ajuda para fazer a França mais democrática, mais justa, qualquer que seja o lugar onde ele vem ou a estrutura a qual ele pertence, excluindo vis-à-vis de outras pessoas, ou simplesmente a política econômica do Rassemblement Nacional, que é simplesmente completamente desastreuse, e que é perdue no passado. O problema de Marine Le Pen, mesmo que ela pode representar, ela fez 10 milhões no segundo turno das últimas eleições, então ela representou muitas pessoas em alguns casos. É claro que esse movimento não tem nada a ver com o Front Nacional, pois simplesmente o Front Nacional é um partido de mais que tenta tomar o poder para posicionar as decisões. O Mouvement des Gilets Jaunes quer uma democracia real e direte, uma vez mais de mais de par o referendo de iniciativa do cito, e não não um grande partido que nos prometra monts e merveilles por mais de controle, de protecionismo econômico, de protecionismo territorial. L'idea das partes, ela devient um pouco caduque, e é por isso que cada pessoa que quer montar uma lista de Gilets Jaunes não teve o aval do movimento, pois a ideia não é de representar, uma vez de mais, os pessoas, que votam diretamente para as leis, ao invés de você. Eu gostaria de duas questões, uma que ele explicasse um pouquinho uma lei anti-violência, a lei anti-cassel, que tem um pouco a ver aí com a nossa, com esse projeto do Moro, né, do Ministro da Justiça, enfim, que dá poderes maiores à a polícia e, enfim, aos chefes de polícia. E depois, queria também saber um pouco, o Macron parece que subiu um pouco nas pesquisas, depois que ele teve essa reação e foi de encontro aos coletes amarelos e tentou escutar a população. A lei anti-casseur é, e também uma lei anti-manifestação, porque um dos pontos principais, é que para poder empêcher alguém de manifestar em prévenção, só um juge pode aliviar esse tipo de coisa. E, com a lei anti-casseur, um prefete pode aliviar uma interdicção de manifestação prévenção. Então, isso fazemos um poder judiciário a um poder muito mais volatil, exécutivo. Então, temos um grande problema, uma vez mais, de concentração dos poderes em nosso país, e essa lei anti-casseur vai ainda mais mais para isso. A ideia é de proteger os manifestantes para que eles sejam mais mais é bem evidente que eles sentem que o vento sofre, eles tentam encontrar soluções para impedir que as coisas se realizam de forma tão simples, isso é bem evidente. Então, é uma solução legislativa, para impedir o movimento de existir. O grande problema, é que os sondos em França, há uma diziais de boites que sejam ocupam, e é muito delicado de ter confiança nos sondos. A popularidade de Macron, é algo muito abstraído, não quer dizer nada. Eu acho que é mais importante de se interessar ao movimento em ele mesmo e às decisões que são prises, que elas sejam legislativas. É a-t-se que é do gossip, a popularidade. É a-t-se que é interessante antes das eleições, mas hoje, de qualquer forma, ele é já ele. Então, eu penso que nós podemos negligenciar isso. Depois, se ele prende as boas decisões, bem claro que ele recuperará o consentimento do povo e a sua legitimidade. Mas, malheureusement, eu estou muito forte. Qual é a situação? Em que pé está essa lei anti-manifestação? Exatamente. Houve essa mudança, porque antes estava no âmbito do judicial. Então, um juiz poderia decidir que uma pessoa que teria sido identificada como vândala, ou algo desse tipo, ela seria impedida de participar das próximas manifestações. Mas agora, isso passou para o âmbito da polícia. Mas isso já passou, já estava além, isso foi aprovado. C'est en cours, porque, efetivamente, as duas chambres não têm ainda todas as duas postuladas sobre a lei, mas... Isso vai acontecer? Eu não sei se isso vai acontecer, porque eu não sou sénateur ou député, mas há de grandes coisas para que isso passe. Em todo caso, é interessante que uma lei anti-cassem seja proporcida agora. É sempre a chronologia que é interessante, porque a ideia, não é a resposta de responder. Não há nenhuma demanda das manifestantes dizendo que nós estávamos em danger, porque os cassemados nos metiam em danger. É preciso lembrar que sobre as 1.800 pessoas que foram blessadas parmi os gilets jaunes, uma grande maioria foi blessada por as forças de l'autre, e não por as cassemados. Então, eu acho que... Há muito, muito, muito depressão. Muitos, muitos feridos, alguns perderam a mão, o olho, e tem 10 mortos. Até agora. Agora, eu gostaria de perguntar quais são os próximos passos, o que temos aqui pela frente, as próximas manifestações? Bem, já, há muitas coisas que foram feitas em place, a-t-se que as manifestantes, são uma das coisas mais visíveis do movimento, mas há de grupos de reflexão, como eu disse, há de reflexão sobre a constituição, porque, simplesmente, são os sensos mesmos, são a coluna vertébrada de uma república. Então, há já muitas coisas que se metem em place e de nouvelles ideias que se desenvolvem sobre as formas de representar o povo, as formas de governar. E agora, o que seria interessante, seria de encontrar outros levios para poder colocar isso no concreto. Effectivemente, isso vai tomar tempo porque, já, isso passa por uma primeira fase que consiste a politizar a todo mundo todo mundo se posiciona sobre o movimento. Est-ce que eu sou para? Est-ce que eu sou para? Por quê? O que é que se passa? Então, estamos já na fase onde as coisas estão já em frente a mudar. Agora, os próximos passos, nós estamos tentando de ser quando bem bastante surpreendantes nos demas, e inventivos, criativos, e sempre humanos, é a dizer, quais são os escolhos que vamos fazer, serão os escolhos que colocarão humanos no centro. Vraiment. Julio, você está acompanhando a situação no Brasil e na Venezuela. Os coletes amarelos têm uma posição sobre a política brasileira e sobre essa pressão que países da União Europeia, inclusive a França, fazem sobre a Venezuela para que se convoquem novas eleições? Então, sobre o governo de Bolsonaro, eu não vou me permitir de dar a visão dos gilets jaunes porque a política internacional, não é um assunto que temos muito debatido entre os gilets jaunes, temos algumas coisas um pouco mais pressão. Mas, eu penso, eu penso que isso é sempre... não só uma crise humana e também uma crise democrática porque as pessoas que têm tão pouco de humanidade se retrouvam ao poder. Então, isso é realmente um enorme problema. Então, eu penso que nós devemos réfléchir muito melhor aos outis democráticos para evitar que esse tipo de personagens se encontre nesse tipo de posição. Mas, é verdadeiramente minha posição personalidade. E, em relação à Venezuela, eu vou dar apenas a minha visão. Eu penso que cada país é soberano, é a dizer que seu povo tem o direito de decidir quem ele representa, como ele representa e sob que forma. E eu penso que isso é um ponto fundamental na situação mundializada em que a gente se encontra. O presidente Emmanuel Macron tem dado seu apoio de um lado, mas é, uma vez, apenas a sua opinião, é a dizer que isso não representa a opinião dos francescos porque ele não não consultou os franceses, tudo simplesmente. Então, o que é interessante, é que um presidente é soberano quando ele foi ele por um outil que o povo juliu legítimo, a partir do momento em que um presidente exterior, ou principalmente a Europa, se permite ter um julgamento assim característico, assim preciso, eu penso que podemos simplesmente falar de intervencionismo, mas se ajude a isso a vontade ou, em todo caso, a ideia dos Estados Unidos de não se aprofundar ele, enfim, você pode se ter lembrar que o Brasil tem mais, uma reserva de pétrole como muito interessante, ele tem mais, se lembrar de que sistema econômico vive, não de forma a ninguém como a Europa ou os Estados Unidos, em termos de governança, não tem algo a fazer da forma como isso se passa na Venezuela, eu penso, simplesmente. Porque há 192 países no mundo, eu não acho que temos o tempo de ir se batendo para colocar a democracia em todo o jeito que a gente gosta, simplesmente. Eu queria agradecer aos espectadores do Opera Mundi, convidar vocês a se tornarem tantos seguidores do canal, se inscrevendo no YouTube, e também apoiadores do nosso site, através da plataforma que a gente tem, que vocês podem acessar no endereço www.operamundi.com.br barra apoio, e com esse apoio de milhares de internautas é que a gente mantém o nosso jornalismo ativo. Au revoir. Merci, à la prochaine. DENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENEN